Olá pessoal, a todo mundo que acompanha nosso canal, aquele grande abraço Graças a Deus hoje mais um vídeo fazendo aqui, hoje eu vim responder Hoje domingão, eu vim responder as perguntas E a gente selecionou bem mais que 10 viu pessoal, pra tentar agradar mais gente aí A gente selecionou as perguntas conforme as dúvidas Então tinha dúvida que parecia uma com a outra, a gente selecionou uma Talvez eu responda a sua pergunta sem você, sem falar o seu nome Mas desde já agradeço já pela presença e pela paciência de todo mundo Hoje a minha mulher vai estar fazendo as perguntas pra mim e eu vou estar tentando responder pra vocês Com a maior sinceridade possível, ok? Então bora pro vídeo, fala aí amor, uma hora dessa eu vou tentar convencer ela a aparecer Que ela tá com vergonha, vocês já deixam no comentário aí Que ela tem que aparecer uma hora pra pagar, né? Então vamos lá Bom, quem fez a pergunta foi o Marcos Vinícius Amigo, com quantos anos você decidiu sair do seu emprego e viver da pecuária? O que te fez tomar essa decisão? Faz um vídeo pra gente, obrigada E tem mais uma pergunta aqui Do Leandro Teixeira Barbosa Boa noite guerreiro, gostaria que você esclarecesse melhor a sua migração de músico para pecuarista Pois são funções bem diferentes, essa explicação pode ajudar outras pessoas a tomar essa brusca decisão Como eu que tenho vontade, mas tenho uma profissão bem diferente O Marcos Vinícius e o Leandro E o Leandro, um grande abraço pra vocês aí pessoal Com quantos anos eu tinha? Eu acho que eu tinha, foi em 2016, eu devia ter uns 36 anos já Eu tava na época trabalhando na usina e trabalhando com música Então eu tinha duas atividades E a pecuária foi a nossa próxima atividade A terceira E acabou que em 2019 eu acabei perdendo o serviço E em 2020, em março Dali três meses, final de 2019 eu saí da usina E em março eu parei de cantar E daí já responde também a pergunta Essa migração ela veio de uma certa forma um pouco forçada Então a nossa terceira atividade virou a atividade principal E isso a gente tá muito feliz Graças a Deus a gente conseguiu estar com ela já instalada Já essa atividade Tinha pouca vaca na época Mas conseguiu conciliar E aí com o salário da minha esposa a gente conseguiu se virando até agora E pra dizer a verdade, agora que a gente vai tentar viver só da pecuária Ainda a gente usa muito o salário dela como professora Pra manter os nossos gastos Mas isso aí, essa migração já tá acontecendo gradativo Eu parei de cantar Porque não teve mais show Eu vivia profissionalmente de música Fazia 12 shows por mês de média E agora eu não faço mais nada Nem lembro mais o que eu fazia direito Pode falar a próxima Quem fez essa pergunta foi o Ednilson Aparecido Ele disse assim Quais seus sonhos para o futuro? Se imagina com mil cabeças de gado, por exemplo Abraço Ednilson São José dos Campos Ô Ednilson O Ednilson sempre comentando nossos vídeos Que pergunta boa, hein cara Será que eu quero ter umas mil cabeças de gado? É, a gente tem que pedir ao Senhor Pra ele multiplicar o nosso rebanho aos milhares Faça esse exercício você aí também Como o Jó tinha muito gado, né? Depois ele acabou perdendo tudo Mas o amor de Deus ele não perdeu, graças a Deus Eu me imagino tendo bastante gado Hoje eu já tô num caminho bom Que eu acredito que tá indo bem Mas eu e a minha esposa conversa muito A gente tá tentando uma nova atividade de investimento Provavelmente em cima de construção civil, né? É engatinhando, viu pessoal? Isso é projeto pra daqui a três anos ainda Era pra cinco Agora daqui pra... Já se passou dois Então a gente tá com esse plano aí Talvez eu não teria mil cabeças Porque... Bom, Deus é que sabe Mas... Na realidade que eu tô vendo de arrendamento As áreas que tem aqui não são grandes demais, né? Então... Pra ficar muito picado Dá muito trabalho Demanda muito tempo Talvez tem que ver se é viável ou não Mas eu me imagino aí com... Com bastante gado Se Deus quiser Vamos pra próxima Um abraço, Ednilson Quem fez essa pergunta foi o Claudio Augusto Silva Paulino Parabéns pelo seu trabalho Admiro muito você Você poderia fazer um vídeo De como separar as recrias em lotes Meia, ponta e fundo Fazendo um favor? Ô Claudião Grande abraço, meu amigo Beleza, eu vou fazer Eu vou fazer esse compromisso com você Eu acredito que eu vou fechar elas lá Lá no sistema de recria Hoje eu tô aqui no sítio Na chácara nossa, né? Aqui tem a mangueira tudo Mas lá eu tô terminando Então ainda não deu pra fazer Mas eu vou tentar fazer Separação desses lotes Meio, ponta e fundo Pra tentar explicar pra vocês Como que funciona certinho Pra gente tentar fazer Certinho mostrar pra você, Claudião Então vamos lá pra próxima pergunta Raízes do Sertão com AKGN Boa noite, meu amigo Qual a quantidade de gado Que você tem ao todo nos arrendamentos? Você paga quanto por cada cabeça No arrendamento? Ô pessoal aí do canal Raízes do Sertão Raízes do Sertão Sempre comentando com a gente aí Interagindo Muito obrigado Olha pessoal Hoje eu tô trabalhando com Em média 55 hectares Entre o próprio Que aqui dá 9 hectares só E os outros arrendados Então Entre cria Sistema de cria A gente tá com 50 e poucas vacas Tem um pouco de vaca aqui E 50 lá Então vai dar um Eu não lembro de cabeça agora Que eu comprei mais umas Mas eu acredito que é Acredito que é em 53 vacas Nós estamos aí com umas 19 Bezerrada no pé Se contar as bezerras E mais 64 65 Recria nessa Nessa área Falando em Em custos No arrendamento A vaca pra mim custa É Em torno de 35 reais Eu falo em torno Porque eu cuido do pasto lá e tal E o aluguel que eu pago Mais do que eu gasto lá Dá em torno de 35 reais Por cabeça vaca No sistema de recria Tá beirando 16 a 18 reais Por cabeça De recria Isso é no mês Viu pessoal É isso aí Então a próxima pergunta É do Everton Cavalcante Qual sua meta com a pecuária Qual o prazo do projeto E qual sua renda mensal Pretende alcançar Forte abraço E não perca um vídeo Abraço Como é o nome dele? Everton Cavalcante Ô Everton Grande abraço Obrigado pela participação Cara É Falando em Em mensal Pessoal Isso aí foi uma quebra de paradigma Que teve que ter na minha cabeça Na minha No nosso Convívio Convívio familiar Quando eu queria migrar De De uma pessoa Que tinha um emprego fixo Pra trabalhar com gado Ou se fosse trabalhar com lavoura Ou o que seja A gente fica com isso na cabeça Quanto que dá mensal Quanto que dá mensal Pessoal Isso aí tem que ser quebrado Esse 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 pensamento tem que ser quebrado A gente não pode pensar assim Eu tentei fazer assim no começo Não dá certo Porque a gente pega Quando eu comecei Eu mexia com recria Depois voltei pra cria Dentro de um ano Comecei com recria Fui pra cria Então já deu aquela quebrada Já fiquei com o orçamento quebrado Não vem dinheiro por mês É por isso que a gente opta Sempre por Agora Desde o ano passado Abater uma criação Pra ter carne no freezer Pra passar ali 4, 5, 6 meses A compra Com certeza Você faz mensal Faz Mas aí a minha esposa Tem um pouquinho de dinheiro Do serviço dela Que mantém ali A casa Vamos dizer assim Os básicos E o gado A gente pega dinheiro também Mas a gente reinveste muito Então fica até difícil falar Só que a hora que a gente pensa Em migração De um serviço Que você tem ordenado por mês Pra essa atividade pecuária Você Acaba Se perdendo aí Entendeu? Então o dinheiro não vem mensal Então é um exercício Que você tem que fazer dentro Uma educação financeira Dentro da sua casa mesmo Se a gente pensar hoje Que eu tô lá Com 50 vacas 50 e poucas vacas Ter lá Uma média de 40 nascimentos 40 e poucos nascimentos Aí você multiplica Isso por 2,5 de média Vai dar seus 100 mil Tira uns 30 mil de custos E volta isso Pra mensal Divide por 12 Claro Você vai ter um Um ganho mensal Mas esse dinheiro Não vai vir pra você Todo dia 5 Então tem que tomar Muito cuidado com isso É sazonal Ele vem Toda vez ele vem Mas ele vem Por um período 3, 4 meses Vem de novo Então você tem que saber Administrar bem O seu ganho Pra conseguir Pagar as contas do mês Próximo Michael Diego Que fez a pergunta Boa noite Bom trabalho Compensa vender Um sítio De 15 alqueiras No norte do Paraná Pra comprar Uma fazenda Em Rondônia Sem alqueiras De pasto Rapaz Que pergunta Em Xará Em Rondônia Pessoal de Rondônia Comenta aí Eu acredito Que é uma boa Porém Você tem que pensar O seguinte Xará Você é solteiro Você é casado Tem algum filho Eu Eu arriscaria Só que hoje Eu tenho que ter Um pouco mais de raiz Porque eu tenho Três filhos Dois Molequinhos Uma menina Todos eles já estudando Minha esposa Tem um serviço Então É uma mudança Muito radical Mas se a gente fosse Um casal jovem Recém casado Talvez seria Uma ótima oportunidade Difícil de responder Com precisão O que eu faria Nesse momento Só sem alqueiras lá Não que é pouco Que é bastante Mas pra mim Que já está Muito enraizado Em questão de família Seria difícil Mas talvez Pra você Xará Talvez já compensa Você meter a roupa Na mala E partir pra cima Então vamos pra próxima A próxima pergunta Quem fez foi Divino Neto Na sua opinião Qual a fase mais lucrativa Cria Recria Ou engorda No cenário que estamos Agora Oh Divinão De novo um abraço Para você Você sempre participa Com nós Obrigado Por sempre Por sempre estar participando Com a gente Bom Então o cenário Vaca para criar Vaca para criar Na proporção E eu já perdi E eu já perdi dinheiro Já estão pedindo Isaac Isaac Oi Isaac Um abraço Um abraço para você Um abraço para o seu filho Também Sempre acompanhando Nosso canal É cara É pagando aluguel Pagando aluguel De verdade É compensa fazer Cria Beleza Ah mas você está fazendo Recria Pagando aluguel Estou 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 Porque na ocasião Eu estava com dificuldade De comprar vacas Estava comprando Vaca refugada Vaca que não era Boa matriz Vaca de era Então eu optei Por formar Minhas matrizes Essas Essas bezerras Que estão lá na recria Pagam aluguel Com certeza Paga E sobra dinheiro Mas a margem é maior No sistema de cria Beleza Isaac Grande abraço Amor dá a volta lá Dá a volta lá E olha no cantinho Que está aparecendo segundos Se tiver Se não tiver Se não tiver Esse celular Perder uma boa oportunidade Quem fez essa pergunta Foi JL Rural Ótima ideia Das perguntas Quem começa Com 10 vacas Na prática Terá quantos Quantos gados Em média No final de 5 anos Obrigada E sei que é uma pergunta Que depende de muito De alguns fatores Mas obrigada E parabéns JL Rural JL Rural Um grande abraço Pessoal Sempre acompanha a gente Também 10 vacas Durante 5 anos Pegando tudo Que nasce E reinvestindo É isso né Bom Quando a gente Vai começar com vaca Pessoal Se você pega 10 Talvez no primeiro ano Você não tira os 10 Não tira os 8 bezerros Que é 80% Que a gente considera Mas vão tirar 6 6 Depois na próxima 8 Na próxima 8 Na próxima 8 São 16 24 30 30 30 e poucas cabeças Mais as 10 40 e poucas cabeças Mais aquelas Que já inteirou 3 anos Alguma criando É Vamos falar Umas 60 cabeças Aí Você pode ter Daqui 5 anos Acredito que Talvez até mais Depende dos fatores Se são vacas Que vai jogar um bezerro No chão todo ano Se vai depender Do sal mineral Se não vai faltar Se o capim é bom Se o touro é bom Tem uma série de fatores Mas é raspa Em umas 60 Cabeças Para cima Daqui 5 anos Tranquilamente Contando os bezerrinhos Vamos para a próxima Quem fez essa pergunta Pessoal Foi o Vando Pinho Boa noite As benfeitorias Que você faz São descontadas No pagamento Do arrendamento Vando Um grande abraço Muito obrigado Pela presença O que eu faço Nos arrendamentos Se é descontado No aluguel Essa é a pergunta Os meus arrendamentos Eles já são Feitos O contrato Pensando nisso Certo Então eu já pago Um valor reduzido Mas Para que eu Conserve As benfeitorias Num arrendamento Eu estou fazendo A mangueira Não tinha Mas isso já foi Pré-combinado Então não vai descontar Nada do arrendamento Já está Combinado Desde o começo No outro A roçada A cerca É por minha conta Então a gente Já faz um preço Que ele é reduzido Para a hora que ele Entrar num montante Com os custos finais E dividir pelo número De cabeça Ele fica em cima De 35 reais Por cabeça vaca Bora para a próxima Então quem fez A próxima pergunta Foi Kelvi Pereira O que você acha De bezerras para matriz Vale a pena Esperar O que eu vim Muito obrigado Pela presença Eu vou tentar Responder mais rápido Para ficar muito longo O vídeo Né Nossos vídeos São sempre Bem curtinhos Mas esse Não tem como Ser muito curto É Eu acho Que compensa Esperar Depende da genética Que você quer Sabe Porque Comprar vaca boa É um pouco De dificuldade Quando a gente Compra 10 vacas 5 vem Velha 2 são nova E 3 é intermediária Então é complicado Comprar vaca Formar matriz A partir de bezerras Eu acredito Que vale a pena Porém Você tem que fazer No estilo Que eu estou fazendo Lá Ou melhor Que seria Suplementar elas Todo dia Para alcançar A puberdade Delas E o peso E o peso Mínimo De 10 Arrobas Que seria 300 quilos Delas Para fazer logo Inseminação Ou entourar E jogar Para o bezerro No chão Quanto antes E já ir selecionando As que não for precoce Que não der resultado Nessa faixa Que é em cima De 16 meses Aí 17 meses De idade Cada uma Já descarte Manda para corte Segura só As que são precoces Acho que vale a pena Se você pensar Nessa ótica Com esse foco Eu acredito Que sim Pode perguntar Quem fez essa pergunta Foi Prado Cidadania Parabéns Por seu trabalho E ele quer saber Qual a diferença Da sua nutrição Na recria Para a seca E para as águas Grande abraço Ô Prado Grande abraço Você rapaz E obrigado você Por sempre estar Acompanhando nosso canal E dando essa força Para nós Principalmente Participando aqui Das perguntas Nas águas Eu só faço Nas vacas Só faço Mineralização Só dou sal Com fósforo Beleza Na seca Que está entrando agora Eu começo a fazer Bater o meu sal Que seria usar O DDG Que é o resíduo do milho Como fonte de proteína O farelo de milho E esse ano Eu vou estar mexendo Nos coxos lá Eu vou estar pondo Um pouco de ureia Para levantar os coxos E cobrir Então no inverno Eu faço isso Suplementação Com sal mineral Proteinado Nas vacas E na recria Eu comecei esse ano Não sei se está acompanhando Desde o começo Do projeto da recria Começamos agora No final de fevereiro e março A recria Agora entrando no inverno Eu vou continuar Com o narazim Só eu vou mexer Nessa nutrição Se acontecer Deus livre o guarda Dar uma geada Aí eu preciso entrar Com alguma outra fonte De proteína Além do capim seco Mas o narazim Como ele tem a ureia Ela vai converter No final do processo Do rumilar O nível de proteína Necessário Mesmo com o capim seco Tendo massa Ela vai conseguir produzir Se acontecer De jogar no chão Demais Se giar Demorar chover Igual estamos passando Por um período seco Talvez eu precise Suplementar com alguma coisa Aí com algum resíduo Ou sabugo de milho Ou alguma coisa De aveia Mas isso ainda Estou analisando Porque a gente também Não vai poder Gastar demais Obrigado pela pergunta Próxima pergunta É de criações urbana Boa noite Maicon Muito bom Seu canal Parabéns Maicon Estou iniciando agora Na pecuária Tenho cinco vacas Para cria Crio elas na meia Na fazenda do meu vô Você tem alguma dica Para me dar De negociação Que posso estar fazendo Com o meu vô Para lucrar mais Com essas vacas Que na meia Espero que possa me ajudar Resolvi iniciar Esse investimento Através do seu canal Opa Beleza Como que é o nome dele? Criações urbanas Criações urbanas Cara Que legal Esse projeto seu Com o seu avô De coração mesmo É oportunidade Que eu não tive Mas eu acho Que seria tão legal Ouvindo a sua pergunta Já me vem na minha cabeça Que o meu avô E o outro avô Eu nem conheci Que bacana O que você vai tirar De maior proveito Disso aí De maior rendimento Já é o que está acontecendo Sabe? De ele te dar Essa oportunidade De você começar Sem ter a responsabilidade Total da atividade Então você Ser nomeado Com ele já Isso é o seu maior lucro Na minha opinião Extrai dele O máximo de informação E como que ele conseguiu Chegar onde ele chegou Que isso aí Vai valer muito mais Do que a metade Dos 50% Que você vai ganhar Cara Muito obrigado E sucesso aí Para você Sobre falando em dinheiro Mesmo Acredito que não tem Nada a mais não Você já está no caminho O próximo passo Seria você Talvez arrendar Uma parte da propriedade Dele Ou o vizinho E começar Os seus próprios passos Mas isso é Para um segundo momento E mesmo que você começar Desse outro jeito Que eu estou falando Continue com o seu avô Que daí vai ser Bom para vocês dois Então a próxima pergunta É do Gustavo Marchito Vou lançar a minha então E quero abraço também Abraço Na minha visão Uma grande dificuldade Da pecuária brasileira É a pastagem degradada E mal manejada Que nos traz resultados De taxa de lotação E conversão de peso diário Bem baixas Sendo você Não dono das pastagens Você acha que isso Limita o potencial produtivo Do seu sistema Dificultando investimentos E melhorias no pasto Forte abraço Admiro muito você Rapaz Que pergunta boa Só para vocês saberem Pessoal Eu não sabia das perguntas É a minha esposa Que selecionou Para ficar uma coisa Mais orgânica Mesmo Mais real Para a gente tentar Não ficar nada Mastigado Nem ensaiado Certo? Então tá Sobre as pastagens Do Brasil Eu já Me considero um cara Com pouca experiência A nível nacional Estou conhecendo Mais agora Com o canal Mas Aqui na minha região Pastagem degradada Que a gente chama É algum pasto Que só tem Mato Grosso Grama rala Laje Porque o que sobra Aqui no Paraná É só essas bibocas Vamos dizer assim Uma área de morro Uma área de alagado Então as pastagens Aqui são assim Não conheço muita gente Que investe na pastagem A não ser Uma empresa Um pessoal Lá de perto de casa Lá de Jandai Da Granja Fiqueireta Que uma hora Quer até ir lá Entrevistar eles Lá para vocês Que eu até prometi Já e não fui Mas eles investem em pastagem No meu caso Eu acredito que esse Com essa forragem que tem E a suplementação Que eu tenho Está conseguindo Um equilíbrio legal Sempre nos vídeos O pessoal fala Maicon As suas vacas É tudo vaca parida E vaca boa Para você ter ideia Eu venho do bezerro Para desmama E se eu quiser tirar As vacas já Para frigorífico Mesmo sem coxa Elas já estão Encaminhando Você entendeu Eu não tenho lote De vaca para frigorífico Mas eu tenho uma parceria Com algumas pessoas Que eu derrubo 10 reais na rouba 15 reais na rouba E já mando a vaca direto Então Com o pasto que tem A suplementação que tem A gente conseguir Um equilíbrio Uma balança legal Então mesmo com Essa pastagem Que não é feito Enriquecimento de adubação Em cima dela A gente está conseguindo Extrair bons resultados Talvez não seria o ideal O foco nosso Não é só isso Mas É o que tem para hoje Graças a Deus Muito obrigado Pela pergunta Então a próxima pergunta É do Cleon Bezerra A pergunta dele é a seguinte Minha dúvida É o arrendamento E recria de terminação Ô Cleon Grande abraço Meu amigo O arrendamento É o arrendamento aqui Igual como eu disse Tem casos e casos A gente tem três arrendamentos Uma a gente cuida É Da cerca Cuida de uma coisa Outra da roçada Outra aqui dos dois Então tem vários Várias formas Talvez você vai chegar Numa propriedade Que tem mangueira Que tem cerca Pasta bem formada O cara só quer arrendar Então o preço é maior Então isso aí É a combinar Geralmente Eu estou com um preço De arrendamento Que é Se eu não me engano Era 20% da rouba Na época Que eu arrendei Então talvez o preço Agora é outro Talvez a sua realidade É outra Tem o Diogão Que está lá no Acre O arrendamento dele Já é mais barato ainda Que tem o canal do Diogo Quem quiser acompanhar lá Também pode acompanhar O canal show É um top de linha E é por aí Sobre terminação Eu não sei falar muito Para você Eu não tenho experiência Com isso Porque eu sempre fiz conta Querendo mexer com terminação Fazendo grão inteiro Ou alto grão Não sei como vocês chamam aí Mas aqui É a conta difícil fechar Mais do que um arroba livre Então para mim Um arroba livre é pouco Então se você perde uma criação Vai 16 cabeças Para pagar aquela que perdeu Para você empatar Então demora um pouco Eu não tenho muita experiência Conta isso Muito obrigado pela pergunta Então a próxima pergunta É do Roner Pérez Boa noite meu irmão Queria saber Em um hectare de pasto normal Posso colocar quantas cabeças de gato? Um hectare de pasto normal Você suplementando Aqui Se for recria Você pode colocar em média Quatro cabeças Talvez até cinco No começo da recria E na hora que estiver terminando Talvez você precise tirar uma cabeça Ou uma cabeça e meia Na média Na hora que estiver terminando Na hora que ela estiver errada Então vai ser mais ou menos Essa linha aí Se for vaca Você vai estar colocando Em torno de uma vaca e meia Uma vaca e sete Por hectare Isso aí vai dar Vai trabalhar também Entre inverno e verão Aqui na nossa região A próxima pergunta é do Marconi Andrade Tenho emprego Mas quero investir em gato Dá para tocar as duas atividades? Ô Marconi Grande abraço Cara Agora você falou uma coisa Muito interessante Dá para tocar as duas atividades Só que talvez Uma pessoa vai olhar para mim E falar assim Pô O Marconi Falou que dava Aí eu fui fazer Não deu Porque Na verdade A sua aptidão Ela tem que ser Para isso Se não for Talvez você tem que calcular Um pouco melhor Talvez Ter um camarada Mesmo que for um freelancer Um vaqueiro Que olha para você Três, quatro vezes por semana E você olha umas duas Ou se você tiver tempo De passar antes Do seu horário Da sua jornada de trabalho De manhã Ou à tarde Uma vez por dia Dá para fazer Porém No fim de semana Você vai ter que ir lá Se tem uma cerca quebrada Se tem bicho Com bicho Você vai ter que curar No final de semana Ou talvez até No meio da semana Então é legal Ter um contato De um vaqueiro Nem que for freelancer Se não for funcionário Seu Falou Ô Zé Ô parceiro Ô Tom Ô Jão Consegue ir lá curar para mim E aí você paga por dia Para o cara Dá para fazer Mas A minha mão tem calo Você entendeu A gente tem A hora que tem Que pôr a mão na massa mesmo Porque quando você está começando A não ser que eu estou falando Com você E você tem bastante dinheiro Para começar E dinheiro para manter Mas no meu caso Ou talvez no caso De outras pessoas Você tem que ter Uma aptidão muito boa Até para Pequenos consertos E cuidar do gado Então Conciliar o trabalho Com essa atividade É possível Principalmente se for Sistema de recria Certo? E daí é mais tranquilo Quando é vaca Se nascer o bezerro No mês da semana Você tem que curar Aí fica um pouco Mais complicado Não é impossível Depende muito Da distância também Que vai estar o pasto Do seu serviço Da sua casa Ok? Muito obrigado Então vamos lá Quem está começando Pretendo trabalhar Com cria Tenho 14 Hectares Abraços Ô Mércio Berro do boi Para o Douglas Um grande abraço Lá para o nosso amigo Romerito Romerito Sempre aí Eu acompanho Para ver os preços Que ele é bem atualizado Os preços O Erler Aguiar Queria mandar um abraço Para o Erler Guerreiro Guerreiro igual nós Mesmo aqui De pôr a mão na massa Muito obrigado Erler Um abraço Para o Diogo Já falei do Diogo Hoje aqui Lá no Acre Lá fazendo o trabalho dele Muito obrigado Joel Pinheiro Amor E alguns temas Também a gente vai fazer De vídeo mesmo Né? Vai ser temas de vídeo Vai ter mais novidade Se Deus quiser Um grande abraço Para o Gabriel Também do GF Vida no Campo Eu sempre mando Minhas perguntas Gabriel nunca responde Mas um grande abraço Para você Gabriel Você é sucesso também Cara Você me ensinou muito Falando de ATF Falando de touro Falando de touro puro Ou de touro de cabeceira Touro boi de boiada Não sei como é Que você se chama aí Ô Mércio Sabe qual que é o melhor? O melhor É o que a gente tem na mão Cara O melhor É o que a gente tem na mão Uma vaca bem tratada Uma vaca bem cuidada Deixando leite Só para o bezerro É claro que tem vaca Que não dá leite bom Essa você tem que tirar Do plantel Eu tive que tirar agora Até a última vaca Que eu abati Foi por isso A bezerra dela até morreu Ela é uma vaca linda Só que ela Não dava muito leite Então Mércio O que vai mandar Mesmo Vai ser Se a vaca tem um bom leite Se a vaca tem um bom leite O touro tem uma boa genética Por mais que ele não seja Totalmente puro Ou puro registrado Seja somente puro Isso aí vai influenciar Na qualidade do bezerro Mas o que manda É o que a gente tem Cara A gente que está começando Tem que dar valor E tentar organizar as coisas Com aquilo que a gente tem Certo Se você pensar hoje Na pecuária Está muito difícil de errar Entendeu A margem Sempre é margem grande De ganho Com esses preços Que está agora Claro Que o custo está ficando caro E tudo mais Mas talvez Nesse momento O que eu quero dizer para você Que o melhor que você pode ter É o que você tem Depois você vai conseguindo Afinar aqui Afinar ali Para ter um bom resultado Eu acredito que você Sendo uma pessoa Que sempre está estudando Sempre está comentando Conosco aqui Você vai chegar Num grau de excelência Muito bacana Com a qualidade Dos seus bezerros Falando de IATF Vai depender muito Da estrutura Principalmente Da estrutura física Mas para a gente Chegar até na IATF Você tem que conciliar O que? Você vai conciliar Algumas outras coisas Que você precisa melhorar Tipo Nutrição Com Como que está o seu sal Proteinado Como que está o seu sal Como que está o fósforo Se está conseguindo A preenche Que você está almejando Aí acima de 80% Então tem várias coisas Que dá para a gente alinhar Ainda da porteira para dentro Para depois abrir A porteira da mangueira Para fazer IATF Depois disso Você vai precisar De uma estrutura física E essa estrutura física Também talvez Tenha um custo Talvez você já até Tenha o tronco aí Eu não sei Mas a IATF É a excelência Vamos dizer assim Da qualidade dos bezerros Na sua propriedade Muito obrigado Pela presença Queria agradecer A todo mundo Que participa do nosso canal Esse foi um vídeo diferente Um ótimo domingo A todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu pessoal Tchau 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 Tchau